Bom dia! Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. A vida nada mais é que um recomeço diário. A cada nova manhã, Deus nos dá o sopro da existência e nos oferece uma nova chance. Receba este dia com muita alegria, como quando você recebe um presente de alguém, pois ele é. Que o Senhor lhe abençoe e lhe dê a sua paz.